Mensais, smartphone Samsung J1 Mini Quad-Core, 599 em 10 vezes sem juros, guarda-roupa 4 portas, 449, liquidificador Mondial, 69,90. Não deixe essa oportunidade passar, aproveite o Fecha Mês Romera. Romera, nossa família, esteja sua. Está na hora de comprar roupas e calçados para sua família? Aqui vai a melhor sugestão, dê uma passadinha na Veneza, você vai gostar. Afinal, os melhores preços da praça estão na Veneza. Bom gosto tem quem economiza e sabe comprar, por isso compre na Veneza e saia feliz. A loja que mais barato vende e melhor atende. Praça Bom Jesus, esquina com Magazine Luiza. É qualidade que você procura? Então vá ao lugar certo. Telefônica, lá você dispõe de total profissionalismo em instalações e manutenções. Centrais telefônicas, identificadores de chamada, telefones com ou sem fio. Extensões comerciais e residenciais, fax, bloqueadores e no-breaks. Telefônica, próxima rodoviária, 516. Telefone 3262-3030. Comigação Palmas Podemais, PEM e PSB. Olá pessoal, sou o Gerson Marinskotoski, meu número é 4555. Olá, sou o Fernandinho do Guapo, sou candidato a vereador e o meu número é 51 mil. Em 2 de outubro, vote certo, professora Adriana, 51010. Olá, eu sou a professora Fabe. Para a vereadora, vote 40222. Buio, juventude, renovação e responsabilidade. Semana, cama, mesa e banho leve. Comece preparar a sua casa para as festas de fim de ano. Com preços especiais e condições incomparáveis. Cortinas para sala ou quarto, mais varão, prontas para instalar por apenas 59,90. Travesseiro top percal 200 fios, 19,90. Jogo de cama casal Cortex, microfibra, 150 fios, 34,90. É todo o estoque da loja no Cred Lab Pula Pula. Parcelado para começar a pagar com o décimo terceiro. É só na neve. Neste sábado, tem a galera do Rap Fest fazendo a festa na escala. Primeiro lote de ingressos a 15 reais para homens e mulheres. E no domingo tem grande show com a banda Planeta Som. Ingressos 15 reais para homens e mulheres. Garanta já o seu no Rancho Beer House, Camargos Beer, Big Café Quiosque da Praça e Conveniência Nunes. Primeiro pagamento, só em 2017. Só no ano que vem. Agora na Planet Sports. Você compra todos os produtos da loja e só começa a pagar em 2017. Mais de 120 dias para a primeira prestação. Tudo sem juros. Tênis, agasalhos, jaquetas, camisetas, bolas, acessórios e muito mais. Boa Vista, 15% em todo o estoque. Portanto, não se engane. Material esportivo é na Planet. Planet Sports, apaixonados por esporte. Rádio Clube AM. ZYJ 286. 1050 kHz. Palmas, Paraná. Oito horas e trinta minutos. Bom dia. Estamos iniciando mais uma entrevista na série com os candidatos aos executivos de Palmas e Coronel Domingos Soares. O objetivo é proporcionar aos munícipes uma oportunidade única de aprofundar o conhecimento em relação aos concorrentes à Prefeitura do município, bem como confrontar suas propostas para as diferentes áreas. Este projeto, projeto de cobertura das eleições 2016 da Rede Bom Jesus de Comunicação, tem oferecimento da Companhia Magistral, Fórmula Activa, Marina e Bem Viver, Colégio HBC, Clinicor, Superunião e Cinelândia Calçados e Confecções. Neste sábado, 24 de setembro, recebemos o candidato a vice-prefeito Francisco Ascioli Ribas. Essa entrevista tem transmissão pela Rádio Clube e também em vídeo através da WebTV RBJ. Entrevista inicialmente com o candidato Ascioli estava marcada para o dia 19 de setembro, última segunda-feira, mas por problemas no nosso sistema de transmissão e em comum acordo com o candidato, a entrevista foi adiada e acontece neste sábado. As entrevistas com os candidatos a vice-prefeitos seguem da seguinte forma. Foram elaborados três questionários com cinco perguntas cada, podendo algumas das perguntas serem comuns aos três candidatos. O questionário está em um envelope, lacrado e assinado pelos auditores da OAB Subsessão de Palmas, representado neste sábado pela doutora Claudete Oukoski. Primeiro candidato, o candidato César Pacheco Batista, escolheu o primeiro envelope. Segunda candidata, a professora Dulce, escolheu o segundo e restou ao senhor candidato o envelope número três. A entrevista terá dois blocos de até 15 minutos cada. As perguntas foram elaboradas pela rede Bom Jesus de Comunicação, levando em conta o âmbito geral da vida pública. O candidato não poderá fazer ataques de ordem pessoal ou moral a qualquer outro candidato e deverá se ater aos temas e perguntas elaboradas pelo entrevistador. Em caso de quebra desta regra, o candidato será interrompido pelo entrevistador, que recordará a regra do programa e passará para a próxima questão. É permitida a presença de apenas dois assessores no estúdio para cada candidato. Esse primeiro bloco é composto por uma pergunta única e geral para os três candidatos e outras duas perguntas. Essa primeira pergunta, candidato, será um tempo... O senhor terá um tempo de três minutos, essa pergunta geral. E nas outras duas perguntas deste bloco, o senhor terá um tempo de resposta de dois minutos. O candidato estará respondendo ao questionário número três aí da nossa série de entrevistas e o candidato Francisco Ascioli Rivas finaliza essa série de entrevistas com os candidatos ao executivo. Candidato, bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Primeira pergunta, seu tempo de resposta será de três minutos. Qual sua trajetória política e social e por que o senhor resolveu se candidatar a vice-prefeito de Palmas? Bom dia. Bom dia, doutora Claudete, a todos vocês aqui presentes, a todos os palmenses. Para mim é um orgulho hoje, mais uma vez, disputando um cargo público como vice-prefeito do Daniel Lango. Eu vejo a minha trajetória, sempre lutei por Palmas, sempre fui palmense, há 35 anos trabalho no meu comércio e sempre fui uma pessoa de sucesso, mas uma pessoa de sucesso olhando em coletividade. Participei de todos os órgãos da CIPA, da Associação Comercial, de todas as coisas onde eu nunca virei a escosta para nenhum palmense. Por isso, hoje eu estou credenciado a ser candidato. Fui vice-prefeito do Sr. João, sou uma pessoa preparada, tenho uma responsabilidade, porque sou a pessoa que mais peguei votos em Palmas, peguei 2.002 votos como vereador. Então eu tenho hoje um compromisso com a minha cidade, um compromisso com todos os palmenses. E quero aqui dizer para vocês, Palmas merece termos uma dupla, que nem eu e o Daniel, que somos pessoas voltadas a toda a nossa cidade. E graças a Deus tivemos mais parceiros políticos, fizemos uma super partidária, vocês mesmos percebem, nós temos hoje um grupo de 73 vereadores pensando só em Palmas, pensando que Palmas pode ser melhor, pode ser essas pessoas que vão fazer a diferença. Então, eu hoje, como candidato a vice-prefeito, quero trabalhar com todos os bairros, porque eu sou conhecedor disso. Quero trabalhar com o nosso interior, como eu venho visitando e sou conhecedor, e conheço todas as situações de toda a nossa cidade. Quero aqui ter um gabinete, como eu fui como vice-prefeito João de Oliveira. Trabalhemos juntos e fizemos a diferença. Palmas, na época, eu quero aqui falar do pequeno produtor, do grande produtor, e eles entendiam a qual era a nossa mensagem. Isso se passou 12 anos, mas hoje eu sei que eu e o Daniel, lá não vai ter um prefeito, vai ter dois prefeitos, trabalhando junto por uma Palmas melhor, uma Palmas digna, escutando aquela pessoa mais humilde daquele bairro, que tanto reivindica de uma saúde, de uma melhoria da sua casa, ou sim de uma saúde, que tanto reclamo. Eu sei que sabemos isso, tive muitas felicidades, porque na nossa época em que implantemos a UTI, que era uma coisa impossível na região, e isso aconteceu. Fizemos a diferença na saúde, fizemos a diferença na educação, fizemos a diferença no interior, e sem sombra de dúvida, Palmas terá um dos melhores candidatos, que é o Daniel e o Ascioli, para nós lutarmos por Palmas. Isso me gratifica, e por isso que eu estou hoje, mais uma vez, disputando esse cargo público. Muito bem, nós passamos para o primeiro bloco. Neste bloco temos duas perguntas, o seu tempo de resposta será de dois minutos, candidato. Destaque um ponto do plano de governo do seu grupo e defenda essa escolha. O meu ponto é Palmas. Nós temos hoje Palmas, que nós precisamos abrir aí estradas para nós trazermos a agricultura. Nós temos hoje os maiores produtores de batata do Brasil, estão em Palmas, mas não temos estrada. Nós temos a saúde nossa, o que falta da saúde? Nós temos nove postos de saúde, e o que falta? Uma organização nesses postos, e nós fazemos a diferença. Eu assumo aqui, junto com a nossa população, em 30 dias nós organizamos toda a nossa saúde. Nós temos o melhor hospital aqui em Palmas. Nós temos também, quero dizer a vocês, os pequenos produtores, os grandes produtores. A Codapar, a parada aqui paralisada, quantos anos? Aí temos uma negociação, junto já com o governo, para se formarmos uma cooperativa. Temos as vizinhas eólicas, que farão a diferença em Palmas. Se nós implantarmos hoje, eu falo sempre para o Daniel, Daniel, você vai ficar o primeiro ano trabalhando só sobre as usinas eólicas, nós mudamos toda a nossa economia do nosso município. Por isso que eu quero dizer, Palmas é uma organização, Palmas é o que precisa, é nós valorizarmos todos os funcionários públicos, com os seus cargos e salários. Na educação, um professor ganha R$ 747,00, trabalha há cinco anos e ganha a mesma coisa. Isso não existe, temos que valorizar as pessoas que estão trabalhando junto com nós. É isso que eu penso em Palmas. Eu sei que temos imensos projetos. A bacia leiteira, que eu tanto defendo aqui em Palmas, por que a mangueirinha é rica? Mangueirinha é rica porque hoje produz mais de 100 mil litros de leite, e Palmas tem muito mais capacidade que a mangueirinha para nós transformarmos Palmas. Por isso eu quero ser vice-prefeito. Eu sei o que a população necessita. A cada bairro onde a gente visita, as pessoas pedem aquela coisa tão humilde e isso está esquecido. Tenho a certeza que faremos a diferença. Candidato, é comum ouvirmos comentários de que o vice não manda nada. Qual é a sua análise em relação a esse comentário, justamente o senhor disputando o cargo de vice-prefeito? Eu não tenho essa experiência. Eu tenho responsabilidade. Eu, quando fui vice-prefeito, o senhor João, fui a pessoa mais valorizada pelo prefeito. Trabalhamos em todas as decisões do município e fizemos a diferença. Vocês mesmos podem fazer uma pesquisa em toda a nossa cidade. Eles lembram do senhor João de Oliveira e do Ascioli. Nós participávamos lá dos assentamentos de São Lourenço em todos os bairros. Por isso, eu sou um vice-prefeito. Fui um vice-prefeito. Fui um vereador atuante na Câmara. Entendia o que era a Câmara. Fui oposição ao prefeito, quero dizer. Mas falando as coisas claras, nunca levando pela politicagem. É essas coisas que nós temos que pensar em Palmas. Fui um vereador que nunca se fala tanto em diário e gastos dentro da Câmara. Isso não aconteceu com esse vereador. Por isso, eu quero dizer a Palmas, a toda a nossa cidade. Eu vou ter uma sala, não junto com o Daniel, uma sala para recebermos todos os palmenses, que aqui, quando a gente bate em porta, em porta, eles acreditam nas nossas propostas. Por isso que me leva a ser vice-prefeito. E eu sei, com a capacidade do Daniel, com a capacidade da nossa equipe, junto com a população, nós transformamos Palmas. O que eu não aceito é o lado politiqueiro. As coisas que, quando o prefeito ganha, o vice só serve para ganhar a eleição. Isso não existe na nossa população. Eu era a pessoa, quero dizer, cotado para ser prefeito. Fizemos uma super partidária e eu aceitei ser vice, porque eu sou uma pessoa que sempre olhei na minha cidade. Sempre olhei pela nossa população, porque eu não viro as costas para a nossa população. Eu sou um profissional quando eu assumo uma coisa. O lado político, eu quero dizer para vocês, vamos trabalhar junto com o Daniel, com a nossa população, que nós vamos fazer uma grande administração, que Palmas precisa e merece. Muito bem. Assim nós chegamos ao final desse primeiro bloco, com entrevista com o candidato a vice-prefeito, Francisco Ascioli Ribas. No segundo bloco, teremos mais dois questionamentos dentro da série, a cobertura das eleições 2016, da rede Bom Jesus de Comunicação. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. Para manter o seu em dia, pratique meia hora ou mais de atividades físicas aeróbicas cinco vezes por semana. Controle sua pressão arterial, controle seu peso e faça o exame de açúcar no sangue. Neste Dia Mundial do Coração, passe a cuidar melhor do seu. Em Palmas, você conta com um especialista em coração, Dr. Christian Alberto Recker. Marque sua consulta pelo fone 3262-1514. Mulherada, atenção! Nesta quinta, sexta e sábado, liquidação rola moça na Cinelândia. Na Cinelândia! Aquela rola moça que você sempre quis. Agora pela metade do preço. Cinquenta por cento de desconto pra você. Metade do preço. Somente até este sábado. Liquidação rola moça na Cinelândia. Vai correndo aproveitar. Acreditamos que nossos alunos podem ser o que eles quiserem. Com professores atualizados e material inovador, eles poderão desenvolver todo o seu potencial. O Colégio HBC promove formação integral contextualizada, pois acreditamos no poder da educação. Colégio HBC. Informações 3262-3146. Uhul! Chegou a primavera quente! Ah, nem tá tão quente. E dizem que vem mais frio. Mas da Marina e Bem-vindem já chegou! Promoção primavera quente. Marina e Bem-viver. Chapa 2,44 de 5 milímetros, apenas R$ 34,90. Vaso caixa acoplada só R$ 219,90. Fio flexível 10 milímetros, marca Sil, apenas R$ 3,59 o metro. Marina e Bem-viver. Em Palmas, no centro e no Lagoão. Superunião Supermercados. É mais qualidade de vida para você e sua família. A maior variedade, comodidade e as melhores ofertas. Nossa equipe trabalha para que você tenha sempre o melhor atendimento e satisfação na hora de fazer suas compras. Vem e comprove. Superunião de braços abertos para a sua família. A farmácia de manipulação Companhia Magistral Pensando em Você promove nos dois últimos sábados de cada mês o Sábado da Economia. Neste dia, com a apresentação da sua receita, você terá descontos que variam de 40% a 70%. Confira os medicamentos manipulados que estarão participando dessa promoção. A cada sábado da Economia serão novos produtos. Companhia Magistral. Porque aqui, sua saúde é prioridade. Telefone 3263 1570. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Dia das Crianças está chegando e você já sabe. Os melhores brinquedos com os menores preços estão na terra, Brasil. Todas as novidades em brinquedos e bicicletas em 10x sem juros ou à vista com super desconto. Compare e aproveite. Brinquedos, jogos e bicicletas. Tudo em 10x sem juros. É na Terra Brasil. Terra, Terra Brasil. Sempre o melhor pra você. Terra Brasil. Prezado cliente que vai construir e procura por melhor qualidade e melhores preços. A Pavemente vem a cada dia a mais se destacando no mercado pela sua qualidade de seus pavers e blocos, lajotas e pavers drenantes. Sua obra e você merece o melhor. Então exija o melhor. Ligue 3263 1120 e agende o orçamento que iremos até você. Pavemente. Porque o nosso negócio é concreto. Telefone 3263 1120. O tempo vai, o tempo vem, melhores tempos irão nascer. Alô, palmense! O Dr. Cosmos mostrou no debate na TV Sudoeste que tem as melhores propostas para a população. Chegou a hora da mudança. Dia 2 de outubro. Vote 51. Vote Dr. Cosmos. Venha com a gente. Palmas. Precisa de você. Coligação, PEM, PV, PSC, PSD, PSB, PCdoB, PROS, PSL, Rede, DEM e PRB. Confira algumas ofertas com preços imbatíveis no supermercado Nossa Senhora Aparecida. Costela bovina resfriada, quilo 11,99. Coxinha da asa, quilo 8,49. Pipe patinho, quilo 14,99. Coca-Cola, 2 litros, 4,99. Açúcar refinado globo, 5,99. Atenção, aceitamos cartões Visa, Visa Vale, Visa Alimentação e Master. Supermercado Nossa Senhora Aparecida, na subida para o Caique. Telefone 3262-2507. A Autoescola Palmas está preparada para tornar você um grande motorista. Através de avançados métodos de aprendizagem, você fica por dentro da atual legislação de trânsito e tem todas as orientações para pegar no volante. Carros novos, direção hidráulica, ar-condicionado, garantindo o conforto que você merece. Aprenda a dirigir sem esquentar a cabeça. Autoescola Palmas, aqui você aprende a dirigir. Rua Vereador Amazonas Fonseca, 1374. Telefone 3262-1126. Motorista, respeite a sinalização de trânsito. Bom dia! Clube! 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 Estamos de volta com a entrevista com o candidato a vice-prefeito de Palmas, Francisco Ascioli Ribas, na série com os candidatos ao executivo do município. Chegamos ao segundo bloco. Nesse segundo bloco, mais duas perguntas, lembrando seu tempo de resposta de dois minutos. Candidato, quando seu nome foi escolhido para compor a chapa, houve algum compromisso para que o senhor, como vice-prefeito, tivesse alguma função durante o mandato para, além de receber o salário, e representar também o prefeito em certas eventualidades? Eu já frisei no bloco anterior. O vice-prefeito vai ser o vice-prefeito. Eu já assumi, junto com o Daniel e com toda a nossa população, a infraestrutura eu vou administrar, porque eu conheço a cada canto do nosso município. Eu, trabalhando junto com o Daniel na infraestrutura, mas a infraestrutura de uma educação, de uma reforma de um colégio, de todas as nossas estradas e todos os nossos projetos, nós trabalhamos junto com o Daniel nisso, faremos a diferença. Eu quero aqui dizer que nós não negociamos cargos. Nossa administração não tem nenhum secretário nomeado hoje. Nós vamos escutar a população. Nós vamos ver qual é a pessoa melhor indicada para cada secretaria. É isso que nós frisamos na nossa administração. Se nós trabalharmos sobre politiqueiros, isso não existe nessa dupla. Essa dupla é uma dupla super partidária. Temos vários partidos políticos, mas nenhum partido político existiu negociação. Eu quero aqui assumir, com toda a nossa população, eu vou trabalhar em todos os bairros, como eu sempre trabalhei, como eu fui vice-prefeito. Essa é a função, porque o vice-prefeito tem salário e tem responsabilidade. E eu entendo, junto com o Daniel, pessoas que trabalham no mesmo objetivo. O Daniel em Brasília, em Curitiba, eu cuidando da cidade, nós faremos uma das melhores administrações. Eu sei que, com a organização, chamando todos os funcionários públicos, valorizando todos os funcionários públicos, juntos com nós, nós fazemos a diferença. Porque assim, Palmas, tem que ser ouvida. A população tem que ser ouvida na administração. Então, eu terei a minha sala para recebermos todas as pessoas e terei as decisões como vice-prefeito. Candidato, quinta pergunta. São três perguntas em uma só. Para o senhor, os principais problemas de Palmas estão em que área? Como eles podem ser resolvidos? E como vice-prefeito, de que forma o senhor irá contribuir para essas soluções? A primeira é a organização, gestão pública. Nós sabemos, não quero criticar ninguém aqui, cada um faz o sistema que ele faz. Porque nós precisamos de uma gestão pública em Palmas. O que eu vejo aqui, que tantos problemas, um dos problemas que a gente bate em toda a nossa trajetória política, é a saúde pública. A saúde pública, em 30 dias, nós resolvemos a saúde pública. Nós temos o melhor hospital, nós temos nove postos de saúde. O que falta é uma organização. Eu vejo aqui que Palmas, o que precisa, é de maquinário. E isso nós já temos recursos, junto com o compromisso do secretário de Estado, Valdir Rossoni, para nós comprarmos as nossas máquinas e desenvolver o nosso interior do nosso município. Se nós fizermos isso, nós faremos uma grande administração. Nós temos um figurífico aqui em Palmas que abate dois mil suínos e não tem um suíno aqui em Palmas. Nós temos todas essas empresas, o que elas querem? Elas querem condições, condições de produzir. E isso eu, como vice-prefeito, junto com o Daniel e com todas as pessoas que queiram ajudar Palmas, nós fazemos a diferença. Mas eu vejo uma das principais economias hoje é a bacia leiteira. Se nós pegarmos hoje todos os nossos assentamentos e todas as pessoas em volta do nosso município, nós temos capacidade de produzir mais de 100 mil litros de leite dia, que isso gira no nosso comércio. Hoje, se vocês terem uma noção, nós não temos um transporte público para um aluno nosso ir estudar na nossa faculdade. Essas são todas as prioridades, mas as prioridades escutando a população. Eu vejo que Palmas é gigante, Palmas não existe crise. O que precisa é uma organização, escutarmos toda a população e chamarmos todos para uma grande administração, junto com a Scioli e o Daniel. Muito bem, chegamos ao final da nossa entrevista. E agora o senhor tem três minutos, candidato, para as suas considerações finais. População de Palmas, eu, a Scioli Ribos, hoje me sinto muito emocionado. Peço a cada um de vocês, aonde nós passemos e vocês me conhecem. Eu tenho meu comércio há 35 anos em Palmas. Quero, nesta administração, me dedicar integralmente a nossa Palmas, a todos vocês. Acharmos todas as condições melhores de vida para cada palmense. Eu sei que com vocês, com o bom senso de toda a nossa população, que nós escutamos as propostas nossas, eu vejo que Palmas fará a diferença. Eu sou um palmense que participo desde o esporte, quando eu tinha 21 anos. Até hoje, com 55 anos, nunca desisti de Palmas. Por isso, eu quero dizer, temos uma dupla ideal, uma dupla que está pensando num foco de avançarmos mais. Não só falarmos das outras cidades, ou acharmos culpado para nós mesmos, ou às vezes para justificar uma má administração. Eu sei que eu e o Daniel somos pessoas que temos um objetivo, um objetivo por Palmas. Queremos deixar nesta administração que cada palmense tem orgulho de falarmos da nossa administração. Vocês, da rádio, que tanto fazem o trabalho de divulgação. A todas aquelas pessoas que precisam de uma saúde. Vamos achar todas as saídas. O maior empresário, que tanto trabalha. Nós temos as maiores fábricas aqui. E o que eles pedem? Faça uma boa administração para o nosso município. E eu sei que eu e o Daniel temos capacidade. Porque nós estamos preparados. Nós somos pessoas que viemos aqui de uma Palmas desenvolvida, que se trabalhou dois anos. Eu fui um vice-prefeito e trabalhei quatro anos. Fui um vereador atuante, eu quero dizer para vocês. E, graças a Deus, ninguém vai se decepcionar com essa dupla. Por isso, peço o seu voto. Analisem que Palmas, depois do dia 2 de outubro, se passou e errou essa decisão, é mais quatro anos. Eu vejo aqui, com todos os empresários, com todas as pessoas mais humildes, nós faremos uma diferença. Porque as palavras são claras. Não podemos mais errar. Não podemos mais achar justificativas e erros políticos que, por passado, foram deixados. Eu quero aqui frisar uma palavra de uma pessoa que fez a diferença, que foi um idealizador por Palmas, que foi Tito Carrário. E essa palavra, ele me disse, nunca desista de Palmas, Ascioli. E isso que enche o meu pulmão, degarra pela nossa cidade. Fiquem todos com Deus. E o meu muito obrigado. E assim, nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos ao Executivo de Palmas. Candidato Francisco Ascioli Ribas, que chegou ao final, que encerrou a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Executivo de Palmas e Coronel Domingos Soares. Entrevista que era para ter acontecido na última segunda-feira, mas por problemas técnicos foi adiada para este sábado. E na próxima quarta-feira, dia 28, às 8h10 da noite, acontece o debate com os candidatos a prefeito de Palmas na sede da OAB, subseção de Palmas, e terá transmissão também através da Rádio Clube. O projeto de cobertura das eleições 2016 da Rede Bom Jesus de Comunicação tem o oferecimento da Companhia Magistral, Fórmula Activa, Marina e Bem Viver, Colégio HBC, Clinicor, Superunião Supermercados, e Cinelândia Calçados e Confecções. Na sequência, continua a programação do Dinâmica 1050.